Conheça a Academia ESP32 Profissional, domine o desenvolvimento profissional com ESP32 usando o SPIDF, o Framework de Desenvolvimento IoT Oficial da Expressif. Olá, eu sou Fábio Souza e estou aqui para apresentar você a Super Academia ESP32 Profissional, o curso definitivo para dominar o desenvolvimento com ESP32 usando o SPIDF. Este treinamento abrangente foi desenvolvido para capacitar você no desenvolvimento com ESP32, utilizando o SPIDF, o Framework Oficial da Expressif para projetos de IoT. Além disso, você receberá módulos sobre desenvolvimento de hardware, OTA, atualizações e terá acesso a novidades, dicas de projetos e placas ao longo do treinamento. Com uma combinação de aulas gravadas, aulas exclusivas ao vivo e acompanhamento contínuo durante um ano, a Academia ESP32 oferece uma experiência completa de aprendizado. Mas por que aprender a programar o ESP32 com o SPIDF? O ESP32 é uma das plataformas mais utilizadas atualmente em projetos de IoT. A família ESP32 inclui várias opções de comunicação em cifil e periféricos poderosos. O domínio do SPIDF permite explorar ao máximo a linha de SOX e ESP32, que hoje é composta por uma variedade de opções. O SPIDF5 foi atualizado com novos recursos e suporte para C e C++. O SP32 é amplamente utilizado em milhões de dispositivos, de domésticos até industriais. Dominar o desenvolvimento com o SP32 abrirá diversas oportunidades para você. A Academia ESP32 profissional tem o objetivo de capacitar no uso abrangente e profissional do SP32, explorar todas as funcionalidades do SPIDF, o framework oficial do Expressif, os módulos cobre introdução, técnicas avançadas de hardware e software e comunicação. Você terá suporte contínuo com sessões de mentoria, fóruns de discussão e encontros ao vivo. Além disso, você terá um aprendizado aprofundado e aplicado. Ao final da academia, você deverá ser capaz de configurar e utilizar o SPIDF, desenvolver projetos de IoT profissionais, realizar atualizações over the air, projetar hardware personalizado, trabalhar com o FreeRTOS, depurar código com o SP32, integrar com a nuvem e aplicar os conhecimentos adquiridos em projetos reais de IoT, seja um projeto desenvolvido por você ou até mesmo projetos já desenvolvidos que você tem que dar manutenção ou atualizações. Qual que é o público-alvo da academia SP32 profissional? Equipes de desenvolvimento de empresas, desenvolvedores de sistemas embarcados, estudantes de engenharia ETI, estudantes de cursos técnicos, professores de curso de engenharia ETI, profissionais na área de IoT e todos interessados em aprender a programar o SP32 de forma profissional com o SPIDF. Você ainda receberá recursos adicionais e bônus durante a academia. Você receberá uma placa franzilinha Wi-Fi, aulas gravadas com acesso por 365 dias para revisão e estudos no seu ritmo, atualizações e novas aulas durante o treinamento, grupo exclusivo, acompanhamento via fórum e encontros exclusivos ao vivo para você tirar suas dúvidas e aprofundar o seu conhecimento. E por último, não menos o importante, um certificado do embarcados. Durante a academia você receberá ainda bônus exclusivos, além dos módulos principais que nós vimos anteriormente, você terá acesso a conteúdos bônus como Debugging, ESP Rainmaker e mais, você receberá uma franzilinha Wi-Fi para praticar o que aprendeu. Claro que o curso não será somente sobre a franzilinha Wi-Fi, o curso abrange toda a família ESP32, mas com a franzilinha Wi-Fi você já pode dar os primeiros passos caso você não tenha uma placa ESP32 em mãos. Aproveite para conhecer mais sobre a academia ESP32 profissional, veja toda a emenda e veja como essa formação é focada para desenvolver profissionais que queiram explorar ao máximo o ESP32. Inscreva-se agora e aproveite os bônus exclusivos. As vagas são limitadas a apenas 30 alunos, corra e garanta sua vaga. Se você tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com a equipe Embarcados.